Olha quem tá vindo pra pipoca. Ganhar provas é com ele mesmo. Me respeita, rapaz. Domingo. É DG e Giovanni Ubenk contra Gustavo Mioto e Gabi Amarantos. Colocaram dois cantores juntos, né? Não começa a reclamar não que vocês já estão fazendo baderna na casa dos outros. Depois da temperatura máxima. Are-re! Are-re! Acertou! Pipoca da Ivete. É brincadeira, maninha? É brincadeira, maninha.